Sonic Hero Sonic Hero Sonic Hero Find you, can find you Defying your place Sonic Hero Fala E galera, beleza? Aqui fala o Dropside E hoje estou aqui trazendo mais um vídeo do modo história individual Então vamos lá né galera O nosso último episódio fez o modo história da Abigail e agora vamos pro modo história da Menat Se vocês se perguntaram porque que a Menat e o Zeco já estão 100% Olha, o culpado disso é o Gabriel Que ontem ficou o dia inteiro no PC e eu não consegui e eu não consegui ver se eu transferi o vídeo da Menat pro pendrive Então eu gravei o vídeo do Zeco transferi o vídeo do Zeco pro pendrive só que eu não consegui ver se o vídeo da Menat tava transmitido no pendrive porque o Gabriel ficou o dia inteiro no PC e eu não consegui ver isso Aí daí eu burro exclui todos os vídeos de Street Fighter 5 achando que tava lá no pendrive só que na verdade não, não tava no pendrive no vídeo da Menat Meu Deus Mas o Gabriel reclama porque eu não posto vídeos dele É claro, ele fica o dia inteiro no PC não me deixa nem fazer isso O tempo que ele poderia ter ficado no PC é o tempo que ele poderia ter editado um vídeo pra ele ao invés de deixar pra mim editar Vamos lá Vamos lá então Ô meu Deus É a primeira vez que isso acontece em vídeo Erro do botão X Vamos lá A Menat tem aí a altura 1,66m e 63m Peso 55kg Ela é bem baixinha mesmo bem baixinha E pego a afiliação Vidente Interesses Lembrancia do mundo todo e escrever em diários Vamos lá Modo história da Menat Vamos começar pela luta contra o Ed Você Sinto que tem algo incrível dentro de você Hã? Quem? Quem diabos é você, moça? De onde você veio? Esse daí já vimos no modo história do Ed Se você não ouviu Clique da playlist no card Me empurra, me empurra, me empurra, me empurra Quando parou de crescer Você deixará de ser quem você é Quem é você? O biscoito da sorte? E olha a vitória Eu estou fazendo isso Eu sou uma vitória Eu sou uma vitória Eu sou uma vitória O biscoito da sorte Como você é? Um biscoito da sorte? Eu sou uma vitória Ela é uma personagem nova de Street Fighter 5, que é a Aprendizal Rose, personagem de Street Fighter Alpha. Mas vocês dois terão alguns momentos difíceis pela frente. Boa sorte! O destino é uma linha fixa. Porém, não é tolice resistir a ela. Não é tolice resistir a ela. Nunca é tarde demais para a senhora se redesignar ao destino, nem debaixo do túmulo. O mestre é tão legal! Ops, ainda tenho tarefas a fazer. O que é isso? Eu te disse, Sr. Hermit. Meu mestre te enviou um aviso urgente. Um corpo só não pode conter um poder tão maligno. Por um tremendo... O que ela disse depois disso? Você está falando do poder que já voltou para o nosso mundo. Eu já sabia disso. Eu já sabia disso. E agora... E agora, para o bem ou para o mal, as criaturas ligadas àquele destino começaram a se aproximar uma das outras. Oro, está chegando a DLC dele também. Da Rose também. Sim, é isso. Ela também disse que os resultados finais dessa batalha do destino devem ser analisados. Então é isso que você veio me dizer? Sim! Eu fui enviada pela minha Mestra para informar todas as partes envolvidas. Bem... Agora eu tenho que voltar para a Mestra. Agora eu tenho que voltar para a Mestra e... Esse poder é tão forte. Parece que o menino que eu encontrei não é necessariamente um único. O poder parece que está vindo de lá. Eu acho que eu posso compartilhar. Acho que eu posso dividir a profecia da Mestra com essa pessoa também. O poder parece que está vindo de lá. Quem está lá? Hã? 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 Espere! Quem está aí? Tá bom, vamos lá. Batalha contra o capanga aleatório do... Eu acho que é o primeiro modo história individual que a gente tem que batalhar contra o capanga aleatório. Beleza seu futuro! Eu vou apresentar sua profecia! O que você disse? Parece ruim. Mestre! Eu realmente fiz isso! Ei, faça fácil! Ei, calma, calma! Ah, mas... Ajuda, Melford! Ajuda, Melford! O que está acontecendo? É um intrúso! Uma mulher! Uma mulher! Deixe-me ver! Poder! Poder! Poder, eu dei aese! Ajuda! Ajuda seu futuro! Oh! As dolls recebem o nome do Neist que nasceram, e a Free significa abril. Menos a Kami, porque a Kami, ela era chamada de Killer Bee antes, porque ela basicamente era uma doll matadora. Cuidado, ela é forte. Azar, estou caindo fora. Vocês me dão os nervos. Eu só vim aqui passar a profecia da minha mestra, mas pode esquecer. Ok, vou contar, mas sejam avisados, este poder causará um grande desastre a todos. Senhor! Bem, agora que eu avisei, avise seu chefe. Ela é evidente? Será que ela quis dizer do Lord Bison? Esse foi o futuro do Lord Bison? Então, uma vidente. O destino é uma linha fixa. Interessante. Interessante. Resistir e mudar o destino. E daí que vem o verdadeiro poder. E daí que vem o verdadeiro poder. E daí que vem o verdadeiro poder. Então é isso, modo história da Menat. Espero aí que tenham gostado. Grande abraço. Fiquem bem. Fui. Tchau, galera.